Boa tarde amigos do Clique Camacuã, estamos aqui mais uma vez no espaço Doraja Beauty no nosso salão de beleza e eu gostaria de fazer um convite para as minhas colegas cabeleireiras e profissionais no ramo da beleza da mulher. O Doraja Beauty juntamente com a Corban, que é a nossa marca, estamos trazendo para Camacuã no dia 9 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, o nosso experto loiras, o Thiago Freitas. Lá de Pelotas o pessoal conhece bastante ele, ele faz cabelos maravilhosos e ele vai dar o curso de técnicas de mechas já para o verão de 2018, cortes e alguma coisa de colonimetria. A gente vai trazer também a nossa Desprogressiva, que é a marca que a Corban agora lançou, para você ficar com o cabelo crespo novamente e tirar toda a progressiva do seu cabelo. Então eu convido vocês para participar do nosso curso, que vai ser no Espaço Nisse, na rua Cis Brasil 388, ali no bairro Bona Tereza, no dia 9 de outubro, a partir das 9 da manhã. O valor do ingresso do curso é R$ 180, tá bom? E vai ser sorteado com um secador de cabelo profissional. Então a gente está convidando vocês para participar, venham conhecer o nosso espaço aqui também. Qualquer dúvida sobre o curso, vocês podem entrar em contato pelos números 984234145 e 995284157.